A gente vai receber agora esse servo de Deus que tem abençoado toda a Lagoinha Global, os pastores, tantas igrejas, lugares no Brasil, no mundo afora, Deus abençoa tanto a vida dele, caminha debaixo daquilo que é só a mão do Senhor mesmo, é tão bom a gente ver pessoas que a gente olha e fala, só Deus podia fazer o que está fazendo na vida dessa pessoa, eu quero que a gente receba esse pastor, profeta de Deus, pastor Vitor Hugo, vem cá, maravilhoso, teve com a gente 10 horas, está agora meio-dia e vai estar às sete e meia da noite, vamos fazer barulho para esse homem de Deus aqui? Deus te abençoe amado, em nome de Jesus. Aleluia, bate palmas com uma força, com alegria, aleluia, você está batendo palmas para aquele que é alfa, é ômega, primeiro, último, princípio e fim, se você é brasileiro, grita aí, aleluia. A Bíblia fala que Ele pega todos os océanos e os coloca em um copo, os ventos se presentam ante Ele antes de passar por a terra, as nuvens, são a poeira de suas pisaduras. Então, hoje, quando você acordou e viu o céu de Orlando cheio de nuvens, você falou, não, se vai ter chuva, significa que Ele já caminou por aqui. E eu vou falar algo lindo para você gritar, porque brasileiro gosta de gritar. Esse mesmo Deus está aqui. Aleluia, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Eu não gritava muito, só me casei com brasileira. A unção passou para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui. E, a verdade, estou muito emocionado, porque... O pastor Márcio, a pastora... Ele é o pastor do Brasil. É o pastor de pastores. E eu estou muito emocionado mesmo, porque ser tão pequenino, estar com um microfone em frente a Ele. Só Deus pode fazer isso, certo? Só Deus. Eu honro a sua vida. O Senhor é um exemplo para todos nós. E estou feliz de estar aqui com o pastor, André, com a pastora. Eu falei o primeiro culto, eles são muito bonitos, certo? Branquinhos, os dois. Aleluia. Muito obrigado por esta oportunidade. O primeiro culto foi de grande bênção. Eu acredito que agora também vai ser. Estou vendo. É 1h24. Eu prometo terminar antes das 6h da tarde. A maioria, a maioria não gritou, porque brasileiro vai ao culto pensando o que vai comer depois do culto. Brasileiro só pensa em comida. O brasileiro, meu irmão, o brasileiro, vai deitar e fala à esposa, que vamos almoçar amanhã? Você viu a publicidade da igreja? Quando falaram da reunião de novos membros. Olha o que temos preparado para você. O que apareceu? Comida. Eu fui a uma conferência em Nova York, brasileira, e falava, conferência profética, entre parênteses, vai ter comida. Quem está feliz? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou chileno, moro no Espírito Santo, Vila Velha. Minha esposa escapichava. Como falei, o primeiro culto, tuve a bênção de casar com brasileira. Minha filha brasileira. Minha sogra também. Isso acelera o meu processo. Então, eu falo tudo, não dá para entender. Amém? Eu o único que não sei falar em português, são os números. E também não quero aprender, porque quando a minha esposa me pide dinheiro, eu falo, não compreende, não compreende. Um dia, eu, pastor André, estou falando um pouquinho para te acostumar a meu sotaque. Eu perguntei a minha esposa, eu queria saber se ela gostava do meu jeito de vestir, da roupa que me colocava. Porque são culturas diferentes, muito diferentes. Só que eu não sabia que brasileira sofre de sincericídio. É sincera até morrer. Aí, eu, inocente, falei, Amor, você gosta da minha roupa? Ela me olhou com o seu olhar de brasileira. Me falou, Ai, amor, você é tão cafona. Eu falei, Que? Você é tão cafona. Eu falei, Sério? Eu falei, Sério? Eu falei, Nossa, que romântico. Eu fiquei tão feliz, porque eu achava que cafona era bonito. Por favor, Antes de se sentar, Toca alguém e fala para ele, Deus vai te sorprender hoje. Fala com força, Deus vai te sorprender hoje. Deus tem sorpresa. Há barulho de milagre. Há barulho de avivamento. Eu não sei se os pentecostais estão na igreja. Esos que gostam de gritar, Levanta tua mão, Dá um grito de glória. Aleluia! Pode se assentar. Glória a Deus. Eu estava pregando, Ministrando em uma conferência de mulheres, E havia umas cinco mil mulheres, Estavam muitas mulheres, E estava todo o mundo, Imagina cinco mil mulheres gritando. Cinco mil, Imagina cinco mil brasileiras gritando. Eu fiquei assustado. Os anjos saíram. Não ficou um anjo dentro da igreja. Estavam todas gritando, Gritando. E o Senhor me falou, Fala para ele, Que griten aleluia. Eu falei, Você tem que gritar aleluia. E a mulher gritava aleluia, 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 Aleluia. De repente, Acontece o primeiro milagre. Todas ficaram em silencio. E só se escutou a voz de uma mulher, Que gritava aleluia. E depois gritava, Jesus, Jesus, Jesus. Quando ela começou a gritar, Dizia uma unção, Que as mulheres começaram a cair Em um chão, Batizada com o Espírito Santo. Eu não sabia que acontecia. Aí veio a pastora, Corriendo, Me falou, Pastor Victor Hugo, Essa mulher não tem língua, É muda, E agora está glorificando. Ai, Eu sei, Aleluia, Talvez você não gosta de gritar aleluia, Mas uma aleluia, Pode gerar um milagre na tua vida. Uma glória a Deus, Pode gerar um milagre na tua vida. Só quem precisa de um milagre, Grita um aleluia com toda. Aleluia. Jesus amado, Procurem na sua Bíblia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Procurem na sua Bíblia. Evangelho de João, Capítulo 6. Evangelho de João, Capítulo 6. Eu não, Eu não, Desculpa, Eu não preparo, Assim, Escrito. Não tem problema, Não, certo? Porque cada vez que preparo algo, Deus me manda pregar outra coisa, Desistir. Eu desistir. Jesus amado. Estou falando bem português, Você viu? Pegou? Estamos juntos. Estamos juntos. O Evangelho de João, Capítulo 6. Del versículo 5, Em adelante. Uma palavra muito conhecida, Na qual vamos mergulhar, E vamos enxergar essa palavra, De uma perspectiva diferente. Levantando o sol, E vendo uma grande multidão, Que se aproximava, Jesus disse a Felipe, Onde compraremos pão, Para esse povo comer? Olha a mente de Jesus, Ele pensou em comprar, Outro dia vou pregar dessa, Porque a noite de criança, Nos ensinaram, A pedir, Mas Jesus ensina a comprar, Porque só comprou a quem tem, Jesus. Versículo seguinte, Por favor. Felipe respondeu, Doscientos denários, Não comprariam pan suficiente, Para que cada um, Recibiese um pedaço. Outro discípulo, Andrés, Irmão de Simão Pedro, Tomou a palavra, Aqui está um rapaz, Com cinco pães, Pães de cebada, E dois peixinhos, Mas que é isto, Para tanta gente? Amém? Eu quero falar hoje, Quando aquilo que eu tenho, Não é suficiente. Amém? Aleluia, Eu quero falar algo lindo, Deus se manifesta em nossa insuficiência, Quando eu sou fraco, Ele é forte, Quando eu sou pequeno, Ele é grande, Aleluia, Quando eu não tenho nada, Ele chega com tudo, Aleluia, Eu estou sentindo a presença do Senhor, Tem um glória a Deus aí, Aleluia, 400 anos de silencio espiritual, Desde o profeta, Malaquias, Enfrente, Irmão, Silencio espiritual, 400 anos, Sem manifestação de profeta, 400 anos, Sem manifestação de sinais, Estamos falando, Por menos, Dei Gerassoe, Que viviam de lembranças, Mas é o mesmo, Não haviam experimentado, O poder de Deus, Eu acredito, Que é algo, Que nós temos que quebrar, Nós não podemos ficar satisfeitos, Cheios, Por o que assistimos na internet, Nós não podemos ficar só felizes, Porque nós vimos, Que Deus fez um milagre, Em outra pessoa, Nós não podemos continuar, Vivendo de história, Nós temos que ter, Nossa própria experiência, Você tem que viver, Su próprio milagre, Deus ainda, Cura paralítico, Deus ainda, Levanta homens, Em cadeira de roda, Deus ainda, Resucita morto, Ele não mudou, Aleluia, Eu faço um tempo atrás, Decide o altar, Em Brasil, E eu sempre me vou despidindo, De todo o mundo, E toque o ombro de uma mulher, Que estava sentada no corredor, Quando toque o ombro dela, A mulher gritou, E caiu desmaiada, Eu fui directo, Para o gabinete do pastor, Só que eu vi, Que estava todo o mundo, Así gritando, E eu fiquei até assustado, De repente, Vei a pastora, Me falou, Pastor, Ven aqui fora, Ven aqui fora, Quando eu saí, Habia uma mulher, Correndo por toda a igreja, E todo o mundo gritava, Eu falei, Pastor, Que aconteceu? Esa mulher, Era paralítica, Agora está corriendo, Na igreja, Eu não sei se está entendendo, Ale, Que tu que alguém fala, Deus ainda faz milagre, Deus ainda faz milagre, E quem está ligado, Vai pegar esta palavra, Se você acredita, Não fica sentado, Não fica calado, Dá uma glória a Deus, Ele ainda faz, Ele ainda faz milagres, 400 anos de silencio espiritual, Pastor Marcio, Não foram quebrados, Esse silencio no foi quebrado No deserto O silêncio espiritual Foi quebrado no deserto A través de um homem Improvável Precisamos mudar um chip Deus não só te leva para o deserto Para te provar Muitas vezes te leva só para quebrar o silêncio Ai Jesus, eu não estou em um deserto Em uma prova, eu estou em um deserto Em um gabinete, eu não estou em um deserto Em uma prova, foi marcada Uma reunião, eu me vou sentar Com o filho de David Aleluia, parece João Batista, o profeta O mesmo profeta que foi cheio De um espírito quando estava no Ventre de Amai, olha que Cosa linda, você está comigo aqui Está seguindo, olha que lindo As duas vezes que Jesus se juntou com João Foi na água A primeira vez Jesus estava no vientre de Maria Jesus estava na água João estava no vientre de sua mãe Também estava na água No primeiro encontro O ventre de Isabel foi cheio do espírito João recebe a unção Estando na Por isso ele tinha autoridade Para batizar nas Você não está pegando Aleluia Você tem que entender Você tem que entender Aleluia Que onde Deus te visita E onde Deus te dá autoridade Aleluia Fala para alguém Essa situação vai te dar autoridade Essa situação Te vai dar autoridade Essa situação Ai eu não sei se está Eu levo dois anos Lutando com o cáncer Estou na etapa de remissão Estou com catete Estou cheio de mangueira Pareco bombeiro Min irmão Por canceroso Que oro Deus jura João foi cheio do espírito Estou na água O segundo encontro João estava batizando nas águas E Jesus também deseou na água Mas passou porque Jesus só se encontrava Com João na água Porque João foi chamado A batizar nas E Deus só se encontra com você Quando você está Onde ele te chamou Cutuca alguém E fala como fala Pentecostal Essa foi para você Canela Eu estou sentindo O poder de Deus Aleluia Pastor Deus não fala comigo Talvez você não está Onde deveria estar Pastor Deus não fala comigo Talvez você não está Fazendo o que deveria estar Fazendo Pastor o profeta Nunca fala comigo Talvez você não está Estando como deveria agir João estava na água Jesus deseou na água Eu estou sentindo O poder de Deus Aleluia João batista Un improbável Um homem que não tinha aparência Ele não chegou Com roupa da Gucci Não chegou Com roupa da C&A Isso para lembrar Tu passado Para não esquecer De onde Deus te tirou Não chegou com roupa da Reni Riachuelo Avenida Ele não chegou com perfume Carolina Herrera Carolina Herrera Avon Eu fiquei assustado Quando vi Quatro mulheres brasileiras Ver uma revista Avon Falavam todas Ao mesmo tempo Só que não fiquei assustado Porque as quatro gritavam Vendo a revista Fiquei assustado Porque as quatro Compreendiam Ele aparece Um homem sem aparência Para preparar o caminho E no segundo encontro É Jesus Que é cheio do Espírito Nós vemos Como Jesus Respeta O ministério Primeiro Activou O profeta Para o profeta Activar O ministério Esta tarde Eu estou aqui Como profeta De Deus Para activar Aquilo que Deus Colocou Na tua vida E se você acredita Em palavras proféticas Não fala Grita para alguém Deus vai activar Lo que Deus Ele colocou Na tua vida Deus vai activar Os pregadores Deus vai activar Os levitas Deus vai activar Aleluia Quem precisa ser Activado Por o Espírito Santo Levanta sua mão Dá um glória a Deus Jesus impacta Com seu ministério Ele mudou O dia a dia De la Galileia Por onde ele passava Todo era transformado Jesus mudou O cotidiano Da cidade Antes de Jesus As pessoas Iam comprar Em um mercado Depois de Jesus As pessoas Iam comer Em um deserto Antes de Jesus As pessoas Pegaban água Do pozo Depois de Jesus As pessoas Procuraban água Em um deserto Antes de Jesus As pessoas Levaban os doentes Para o hospital Depois de Jesus As pessoas Levaban os doentes Para o deserto Porque o Filho De David Aleluia O Filho De um carpintero Estava no deserto Era Jesus Un nazareno Que estava Na Galileia Jesus chega Para mudar El culto Antes de Jesus La sinagoga Estava cheia Con los religiosos Fariseos Saduceos Escriba Todo el mundo Yo imagino Todo el mundo Ahí se mexendo Viendo Esperando En el culto Ustedes Viste que Los judíos Se mexen Que se mexen Porque Salomón Falou Que la adoración Es como La llama De una vela E a llama De una vela Nunca está Tieta Só que Também El salmista Escribió Que hay que Adorar Al Señor Con todos Los órganos Del corpo Ah Yo no sé Yo estoy Sintiendo Poder De Deus Estaba La sinagoga Cheia Atrás Cheia Una cortina Repetir Aleluia Aleluia Cuando Jesús Llegó Aleluia No fue El sacerdote Que leyó La palabra Fue la palabra Que leyó El sacerdote Aquel día El sacerdote No pegó La palabra A palabra Entró Caminando A palabra Entró Falando Y vos Falar algo Lindo Para que La goiña El lugar De nuevos Comienzos Pule y grite Ahora Ese mismo Jesús Él está Pasando Por aquí Aleluia 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 Jesús Muda El cotidiano Del día Jesús Forma Sua Equipe Y llama Atención Que nos Chamó Un Membro De Sua Equipe De Dentro Da Sinagoga El Equipe De Jesús Estaba No Porto Estaba No Mercado Estaba Na Rua Então Muito Cuidado Que Tem Muita Equipe De Jesús Que Ainda Não Está Aqui Tu Que Se Crente Fala Essa Foi Para Você Basso Eu Me Esforcei Muito Para Aprender Português Ao Comienzo Agora Não Só Que Quando Você Chega A um País Novo Como Vocês Hay Coisas Que Você Precisa Aprender A Falar Onde 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 Comprar Comida Pedir Café Banheiro Aí Quando Eu Cheguei A Brasil Me Ensinaram Que Banheiro É Vasso Aí Eu Fui Na Conferência Miles De Pessoas Milhares E O Pastor Falou Seja Bendido Vasso Eu Falei Sangue De Jesus Tem Poder E Para Piorar Falou Eu Estou Sentindo Que Esse Vasso Será Muito Usado Hoje Por favor Grita Para Alguém O Nazareno Está Passando Por Aqui Grita Para Alguém O Nazareno Está Passando Por Aqui Fala Para Três Person O Nazareno Está Passando Por Aqui A Victoria Está Passando Por Aqui O Poder Está Passando Por Aqui A Unção Está Passando Por Aqui Se Você está Sendo Ele Porque está sentado Da Glória Da Glória Da Glória Da Glória Da Glória Ele Comienza No Ministério Estos Doce Homens Ele Não Tinha Noção Que Estavam Caminando Del Lado De Aquele Que Fechou La Porta Da Arca Ele Não Não São Pastor Marcio Que Estavam Comiendo Del Lado De Aquel Que Fechou La Boca De Los Leões Ele 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 Sabían Que Estaban Durmiendo Perto De Aquel Que Ezequiel Falou Veio Algo Semeliente A un Trono Y Alguien Semeliente Al Filho De Deus Asentado En Un Trono Ele Ele Sabían Que Estaban Perto De De Deus, daquele que é alfa é ômega, daquele que é primeiro é último, daquele que é princípio, é fim era o filho do carpinteiro Jesus ele não sabia, não tinha noção que estavam caminhando com o filho de Deus triste é quando um crente não tem noção do lado de quem está caminhando era o filho do carpinteiro daqui a pouco vou começar a pregar fique tranquilo, o mensagem é só 15 minutos tem tempo não se preocupe, desgracia Jesus impacta porque ele comece seu ministério em uma festa Jesus não comece seu ministério em um jejum congregacional Jesus não comece seu ministério em uma oração, em um monte ele comece seu ministério em uma festa olha que lindo tudo começou nas bodas tudo vai terminar nas bodas tudo começou no casamento tudo vai terminar no casamento tudo começou no uma festa tudo vai terminar em uma festa porque com Jesus começa em festa termina em festa, começa em festa termina em festa, aleluia é difícil entender que Jesus inicia seu ministerio em uma festa, mas por que pastor? porque Jesus sabe como você se comporta na igreja ele quer ver como você se comporta na festa Jesus Cachaça 31 Biblia não sabe, mas Cachaça vou te dar um abraço Jesus te encontrou voluntário aleluia por favor, grita para alguém Jesus chegou na festa não, grita para alguém Jesus chegou na festa Jesus chegou na festa ai, eu estou sentindo o poder de Deus aleluia fala na Biblia que o vinho se acabou quando o vinho se acabou todo mundo se enterou que Jesus estava na festa as vezes Deus permite que algo acabe na tua vida só para você lembrar que Jesus está na festa outro dia vou pregar disso o fato meu irmão que Jesus começa todo em las bodas e vemos o poder de uma mãe foi a mãe que activou o seu ministério Jesus falou que tem comigo mulher, não é chegada a minha hora Maria não esperou que Jesus falara vou fazer um milagre de fato Jesus não falou que vai fazer um milagre Maria falou Jesus, o vinho acabou Jesus olhou para ela que tem comigo mulher não é chegada a minha hora sabe que foi Maria virou as costas deixou Jesus falando sozinho e falou para um garçom falou para um mesero façam tudo o que ele mandava Jesus não falou que vai fazer algo só que quem tem experiência com Deus não tem tempo para duvidar Maria e Jesus falaram em código Maria e Jesus falaram em código falaram em como você pode falar isso pastor em código Maria e Jesus falaram em código só Jesus entendeu só Maria entendeu quando Deus quer manifestar algo grande ele não espera que aquela pessoa ele não espera que aquela pessoa entenda você não pode esperar que mais pessoas compreendam ele fala em código em outras palavras Maria estava falando Jesus Jesus o que você não faz aqui o que eu tenho visto que faz em casa Maria sabia que Jesus podia fazer ai Jesus aleluia só que chama atenção que Maria em lugar de chamar a ceremonialista que é a ceremonialista que é a ceremonialista se usa ceremonialista outro dia vou falar do casamento brasileiro difícil difícil uno fica decepcionado você sabia que o bolo no casamento brasileiro é falso é uma maquete cara 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 outro dia vou falar é um trauma que tenho de Jesus me tem que curar você fala forminha fico arrepiado nunca vi pagar para colocar um bombom meu irmão Jesus eu creo que Jesus era meio brasileiro fala por que porque convidaram era a festa chegou com doce brasileiro assim você chama um você multiplica e quem você não convidou chega com sacola para levar comida para o cachorro brasileiro outro dia vamos falar de brasileiro meu irmão Jesus Maria chamou o garçom nos chamou a ceremonialista fala por que porque Jesus para fazer milagre só usa pessoas que sabem servir eu estou sentindo poder de Deus aleluia quem tem glória da glória quem tem aleluia da aleluia por o amor de Deus dá um grito que se escute em toda Florida vida de beber em capítulo 5 em capítulo 5 o anjo desembeteza e move las aguas e quem primeiro tocaba las aguas era curado em capítulo 6 Jesus camina sobre las aguas aleluia em capítulo 7 de tu interior correrán rios de agua viva no capítulo 9 tan que de Siloé em capítulo 10 Jesus prega a la ribera del Jordán en el capítulo 11 chorou no capítulo 12 foi quebrado o frasco de perfume depois continuou para que você lea a Bíblia e fala a Bíblia que chega uma notícia para Jesus le falam Senhor João Batista está morto cortaron a cabeça do profeta Salome dançou e pediu como recompensa a cabeça de um profeta Herodes falou te daria até o 50% do reino a cabeça de um profeta é equivalente a a mitad de um reino cuidado con o espírito de Salome porque o espírito trabalha afastando a cabeça do corpo que Satanás sabe quando a cabeça se afasta do corpo a igreja fica sem voz profética mata no profeta quando Jesus escuta essa notícia eu acredito que ele tem duas sensações primeira fica triste porque era suprimo e segunda Jesus sabia que agora tinha pouco tempo para cumprir o propósito porque um profeta é um relógio espiritual aleluia existem promessas que estão sobre tua vida que depois que passa um profeta perto de você o relógio começa a andar em sentido contrário ai Jesus cutuca alguém e fala Deus vai acelerar por favor com força Deus vai acelerar porque a unção profética está passando por la goinha de Orlando porque a unção profética está passando eu não sei se você precisa de uma resposta rápida se essa palavra é para você levanta tua mão fala glória a Deus Deus vai acelerar Jesus cuida essa notícia e fala com seus discípulos vamos para um lugar deserto só que fala na Bíblia que uns homens ouviram falar onde Jesus iria para mim os maiores evangelistas da Bíblia porque esses homens em lugar de guardar a informação entraram na cidade e falando para todo o mundo Jesus vai para o deserto Jesus vai para o deserto e nos falaram com tanta eloquência com tanta convicção que as pessoas pegaram os doentes e os enfermos e os levaram para o deserto Jesus não chamou ninguém Jesus não convidou ninguém mas onde tem alguém de fé move o mundo espiritual quando Jesus chega ao deserto havia uma multidão e fala na Bíblia que Jesus olhou com compaixão até ali todo o mundo conhece a história só que aqui é onde comienza este mensagem maravilhoso Jesus olhou para Felipe e falou Felipe quanto temos Felipe fala Senhor temos 200 denarios o primeiro que eu fico louco pastor André porque Jesus perguntou a Felipe se o tesorero era Judas eu sou pastor de igreja eu tenho igreja em 8 países tenho milhares milhares de ovelhas eu quando faço perguntas ligo para o tesorero só que eu jejuo antes falo Senhor antes de eu falar toca o coração do tesorero porque o tesorero tem uma unção tem dificuldade de abrir a mão só que Jesus pastor não pergunta Judas pergunta a Felipe a lógica era perguntar ao tesorero mas por que ele não pergunta ao tesorero porque Jesus para fazer milagre não usa ladrões agora o que impacta mais que Felipe sabia quanto dinheiro havia sempre um irmãozinho que sabe igreja não tem fofoqueiro não tem multiplicador de notícias chismoso Felipe usa uma calculadora rápida ele começou a fazer conta falo 200 denários não dá para fazer um dos grandes inimigos um dos grandes tetos que atrapalha o agir de Deus se chama calculadora milagre não se calcula vou falar de novo aleluia eu gosto quando fica em silencio porque é como que eu estou falando essa foi para mim milagre não se calcula se você pega uma caneta uma folia e anota tudo o que você gasta em um mês não vai bater com o que você ganha porque enquanto você vai caminando Jesus vai multiplicando ele vai multiplicando ele vai multiplicando ele vai multiplicando ele vai multiplicando aleluia você você não entende como sobrou dinheiro você não entende como você coloca comida no lixo já não pode fechar o guarda-roupa não tem onde colocar sapato é a unção de Deus é a unção que está na sua vida Felipe usa a calculadora começa a projetar mas tem coisas que não tem como projetar um pastor não tem como pode até um engenheiro fazer uma tirar uma conta de quanto vão precisar para ter a igreja pronta mas essa conta nunca vai bater com o que Jesus vai fazer você não está entendendo um curso um curso de teologia a ser preparado e capacitado mas também aí não está incluso a escola de música que Deus vai colocar na tua mão não sei se está entendendo eu estou vendo misionários homens e mulheres de diferentes nasões assim como hoje vão estudar em Dallas vão vir estudar Orlando eu estou sentindo o poder de Deus quem tem glória dá glória quem tem aleluia dá aleluia tem coisas que você pode calcular tem outras que não tem outras que vão além de tua capacidade vão além de o que tua empresa pode gerar de o que tua companhia pode gerar que tus contatos podem gerar tem coisas que só Jesus faz olha para esse crente e fala Felipe quebra a calculadora não, não você está falando baixinho ah, ah pastores que eu não acredito como você eu acredito não, eu respeito tua fé se você quer calcular tudo pode calcular não tem problema só que você vai viver com o que você ganha quem trabalha em fé vive com o que Jesus envia posso pegar seu braço eu vi fogo em tus joelos vi dois llamas de fogo o Senhor me falou que Ele te levantou como intercessora as orações que você libera são assinadas calimbadas por o Espírito Santo muitas coisas não têm acontecido por causa do clamor que sai da tua boca eu preciso que alguém me ajude aqui porque Deus hoje está desatando uma nova unção sobre tua vida Deus vai fazer milagre 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 cheia eu estou acontecendo algo algo está acontecendo aqui quem está sentindo poder por o amor de Deus dá glória a Deus dá uma alelu corre pega minha mão pega minha mão rápido aperta minha mão eu vejo você uma ligação com essa mulher Deus está tocando tu cordas vocales agora preciso que alguém me ajude que ela não vai ficar em pé Deus está mudando um som para quando tu ministras só Deus faz faz que ela tímida cante recibe um som agora poder de Deus agora eu estou sentindo algo de Deus aleluia levanta tua mão dá uma glória a Deus vou falar vou falar somente uma vez e se você está ligado vai ficar em pé e vai dar um grito o Nazareno está passando por aqui se chama Espírito Santo a senhora é a mulher mais improbable como uma mulher com tua loucura podia pastorear você falou você falou e o mundo espiritual ficou escrito eu não tenho o talento que tem minhas cunhadas eu não tenho o talento que tem meu marido tu vinte tem trompas ovários placenta espiritual para gerar improbables muitos muitos te veem como líder como pastora mas a partir deste dia vão te conhecer por as sinais que Deus vai fazer através da tua vida eu estou sentindo o poder de Deus aleluia Deus está colocando uma unção em tus dois braços cada vez que tu abraces Deus vai gerar milagre vai gerar cura vai gerar eu estou sentindo uma unção de Deus Aperta minha mão, pastora Senhor, que a unção profética encha Ele agora Agora, uma nova autoridade E eu estou sentindo algo de Deus Deus Eu estou sentindo algo de Deus Por favor, já vou terminar Grita, não fala, grita para alguém Um Nazareno está passando por aqui Fala com força, com convicção Um Nazareno está passando por aqui Ai, eu estou sentindo o poder de Deus Você que está batendo palmas, vem Batendo palmas, vem Fica atrás dela, bate palmas com força Ela, sou ela, sou ela Fica atrás dela, me ajuda, me ajuda Bate com força Agora, Espírito Santo, enxela Agora, 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 agora Agora, 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 agora Cheia o Espírito Santo Sabe que está acontecendo? É o Nazareno que está passando por aqui Hay uma unção passando por aqui Hay poder passando por aqui Eu estou sentindo algo grande Grande Alguém me ajuda aqui Alguém me ajuda Cheia, Espírito Santo Agora, 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 agora Se chama Espírito Santo Alguém me ajuda Alguém me ajuda Se chama Espírito Santo Ven comunicador Jesus Jesus Maria Você tem umção do ouro Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda É o Nazareno que está passando Alguém me ajuda Aleluia Adora Ele Que Ele vive Toda glória Pertenece Se há alguém Alguém me ajuda 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 A Bíblia Eu fui um voo De São Paulo Para Vitória E eu havia pregado Em três ministérios Muito grandes Em São Paulo Fui muito abençoado Financeiramente Só que antes de ir embora Para o aeroporto Me encontrei com uma família E eles começaram A falar um problema Aí eu escutei Uma voz que falou Oferta tudo Oferta tudo Não é problema O problema é explicar A esposa E brasileira Quando fica brava Vira ninja Aí Oferte tudo Subi em um voo Iba sentado Em la poltrona 3B La 3A Iba uma velinha La 3B Iba eu E a 3C Um homem como de 50 anos Quando já O avião vai em velocidade Cruzeiro De repente Veio um homem alto Parecia alemão Olho vergi Gran vata Terno Terno marrão Veio por atrás E falou assim Pastor Victor Hugo Eu olhei Avelinha olhou O homem olhou A aeromoça olhou La verdade Todo o mundo olhou Porque brasileiro é curioso Brasileiro é curioso Quer deixar brava A mulher brasileira Fala Tenho um segredo Maña te falo Ai De um homem falou Pasou Victor Hugo Falei Si Deus me mandou te dar Me passou Um envelope marrão No viño Eu peguei o envelope E o guardei Aí de repente Avelinha Moça Moça Falei Senhora Você não vai abrir O envelope Eu falei Não, não Não vou abrir Mas como você consegue Eu sou curiosa 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 Aí eu falei Não, não vou abrir Não Aí fiquei Que chinho Pasou um momento E eu me dormi Fui todo Durmiendo Tomou um susto Falei Senhora De verdade Que não vai abrir O envelope Oh Se dan o envelope Para mim Eu rasgo Eu gosto Eu sou curiosa Meu irmão Decimos En Victoria Aí eu decí Salí Del avião E fiquei Del lado Da porta Do avião Aí começou A servir Todo o mundo 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 Daqui a pouco Los pilotos La aeromoça Aí eu falei A la moça Que ela viu Quando o homem Me falou Eu falei Mosa Não tem mais Ninguém No avião Falei No Já deseou Todo o mundo Eu falei O homem Eterno Me falou O homem Grand Que deu o envelope Mas você Não deseou Eu falei Não Não fala Eso Estou arrepiada Aí eu fiquei Arrepiado Aí eu vou Sallendo Por Por No sei como Se fala Isso mesmo Vou Sallendo Que me Estaba Esperando Abelinha Curiosa Mineira Só que agora Ela me estava Esperando Zapateando Aí começou A falar Em língua E o Senhor Me falou Envie A mi anjo A colocar Provisão En tu amado Quando abriu O envelope Era a suma De las tres Ofertas Que eu havia Dado Sabe por Que Porque Deus Prepara Un menino E na sacola Ten lo que Você Necesita Por favor Fala para Alguém Te hai Un menino Con Una sacola Grita Para Alguém Fala Para Un Para Dos Para Tres Te hai Un menino Con Una sacola Te hai Un menino Con Una sacola Hay Un menino Con En pé Da Un grito De glória Eu vou Terminar Para Que Não Se Can Posso Cinco Minutos Mais Posso Jesus Eu estava Tenda Militar Que Havia Eu fiquei Tanta Gura Tanta Mangueira Tanta Coisa Tanta Coisa Tanta Coisa O problema Que eu estava Sozinho Não tinha Como avisar A minha Esposa Que estava Nessa Situação Fiquei Muito mal Muito ruim Muito ruim Fiquei Tão ruim Que eu comecei A chorar Eu falei Senhor Não me Permita Morir Aqui Me deixa Voltar Para Brasil Para Onde Está Minha Morena Minha Brasileira Eu fiquei Ruim E Eu comecei A orar E eu senti Que um som Desceu A mim Todos os examens Que me haviam Feito Primeiro Saíram Todos ruins Quando me fazem Novamente Desapareceu Tudo Aleluia Aí Até aí Era tudo Lindo O problema Era a conta Que havia Que pagar Oitenta E quatro Mil Dólar Não Me matou Câncer Câncer Me matou Um infarto Aí Eu saí Pensando No Porque aí Entra O espírito Brasileiro Em você Entrou O espírito Brasileiro Em mim E eu falei Vou parcelar Porque Brasileiro Gosta De parcelar Ele tem Dinero Para pagar Mas Se você Fala Parcelar Ele fala Língua Estraña Ele fica Feliz Fica Se achando Aí fui E eu vou Parcelar Quando vou Falar Con La Enfermera La Enfermera Era Hispana Eu falei Amiga Quero ver Como foi La Conta Você Falou Ah Você É O Pastor E eu Havia Sido Impactado Por Os Médicos Porque Entraron Quatro Médicos O Chinês E Tres Americanos Só que Uno De El Habia Estudiado En Sao Paulo Então Falava Portugues Aí Ele Me Perguntou Você Consegue Caminar Bem Eu falei Camino Você Consegue Comer Bem Como Come Carne Como E para O banheiro Tem problema Não tenho problema Número Um Número Do Brasileiro É Único Brasileiro Coloca Número Al xixi É Uma Cosa Increíble Brasileiro Coloca Número Al Pinchiz Outro Día Vamos Falar Desse Outro Mensaje Aí Meu irmão Me Falou E você Que faz Eu Falei Eu sou Pastor Você Prega Prega Grita Grito Me Falou Mas Como Aleluia Eu Tengo Plena Consciência Meu corpo Está Ruim Mas Meu espírito Está Vivo Aí Meu irmão Cheguei Lá Aí La moça Falou Mais de 80 mil Dólares Aí Ele Falou Só que Você Não tem Que Pagar Nada Eu Fale Por Que Porque Vem Um Nome Loiro Alto Terno Marrón Parecia Alemão E Ele Falou Su Nome Falou Que Queria Pagar La Conta Aí Ele Falou Vai Passar O Cartão Falou No Vai Ser Cheque No Vou Pagar En Efectivo Eu Com As Meninas Ficamos Asustadas Porque Ninguém Paga Esse Valor En Dinero Eu Tenho Menino Com Sacola Aleluia Eu Estou Motivando Tua Fé Por Favor Me Ayude Fala Para Tres Pessoas Hay Un Menino Con Una Sacola Hay Un Menino Con Una Sacola E Cura En Esa Sacola Tem Milagre En Esa Sacola Tem Resposta Quem Está Sinchendo Poder De Deus Dá Glória A Deus Eu posso Pedir Um Favor Para O Senhor Nos Incomoda Me Ayuda Você Pode Ir A Pegar La Mão Desse Homem Que Está Com Camisa Branca Sentado De Los Últimos Por Favor Quando Eu Estava Falando De Meninos Eu Vi Uma Multidão De Crianças Vi Uma Multidão Muita Criança Que Falava Minha Língua Vi Muitos Hispanos Muitos Hispanos Muitos 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 Que Faziam Todo Lo Que Você Falava Crianças A Maioria Indocumentados Mas Mas Con Talentos Deus Te Vai Usar Para Activar Talento De Crianças Pobres O Senhor Está Falando Conmigo Que So Parte De Tu Historia Una Criança Pobre Que Ficaba Na Rua Que No Tinha Que Comer Que Encontrou Su A Benson En Un Esporte Eu Vi Você Sin Camisa Con Bermuda Descalzo Todo Sucio En Una Rua En Brasil Tu Pai No Tinha Que Comer Eu Vivo Se Catando Cosas Comiendo Cosas Que Una Persona Normal No Comería Vivo Se Pasando Por Ligeras La mayoría De Tus Amigos Se Perdieron Mas Dios Te Escolió Te Levantó Posso Pegar Su Amal Yo No Se Que E E Amém. Amém. Há um menino com uma sacola. Aleluia. Grita para alguém. Tem um menino com uma sacola. Grita para alguém. Tem um menino. Não, por favor. Não fala. Grita para alguém. Tem um menino com uma sacola. Tem um menino com uma sacola. Estou terminando. Estou terminando. Quem falou isso para orar por ele? Irmão. Estou tremendo. Aí aparece Andrés. E fala. Tem um menino, certo? Com cinco panos e dois peixes. Chama a atenção que ele deu uma informação muito objetiva. Muito detalhada. Porque como sabia o que havia dentro da sacola? Agora, eu sou chileno. Tem o deserto de Atacama. Se você coloca um peixe no sol. Fica fedendo. Significa que o menino estava fedendo. Cuidado. Porque tem pessoas que hoje estão fedendo. Mas vão ser usadas por Deus. Sim, a opinião de Felipe era difícil. Você não me está deixando pregar. Você que levantou a mão. Eu estou llovendo o pensamento. Ven pegar a mão para eu poder continuar pregando. Corre. Eu te ouvi falar. Ve que existem os profetas. Tu ministério não pode parar. Mesmo que te feriram para você parar. Você falou. Não vou falar mais. Porque cada vez que falo, entram problemas. Um profeta tem problemas mesmo. Porque a pessoa não tem estrutura para ouvir o que Deus colocou na tua boca. Tua família está na mão do Senhor. E Deus vai começar a agir a partir de agora. Recebe um sal agora. 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 Meu irmão, se o de Felipe era loucura. André. O que André falou era algo absurdo. Se 200 denários não dava. 5 pan e 2 peixes piorava. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. A goiña. O que Deus vai fazer na tua vida é absurdo. Pode falar isso para alguém. O que Deus vai fazer na tua vida é absurdo. É absurdo. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai compreender nada. Quando vejam você. Aleluia. Con seu documento en la mão. Quando vejam você viajando de um lugar a outro. Quando, ah, o que Deus vai fazer na tua vida é absurdo. Quando todo o mundo fale. O avivamento começou. O avivamento começou. O avivamento começou. Será absurdo. Será absurdo. Olha para mim. Olha para mim. Escute. Eu posso entender. Aleluia. Olha que coisa linda. Me ajuda a falar isso em português. Que Jesus pegou o pão e peixes. Só que a Bíblia fala. Que Jesus partiu o pão. Não partiu o peixe. Jesus só partiu o pão. Não partiu os peixes. Qual a diferença? E o peixe? É feito por Deus. O peixe? É feito por Deus. E o pão? É feito pelo homem. Deus não parte. O que ele faz? Deus só parte. O que o homem faz? Então eu tenho uma palavra de Deus. Se Deus me chamou. Se Deus me chamou. Se Deus me colocou nesse altar. Se Deus me permite ministrar. Não é porque o homem me chamou. É porque Deus me chamou. Então ninguém. 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 Vai me quebrar. Porque Deus me chamou. Eu estou sentindo algo de Deus. Eu estou sentindo algo de Deus. O carpinteiro está pasando por aqui. O nazareno está pasando por aqui. O carpinteiro está pasando por aqui. O nazareno está pasando por aqui. Adora, 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 adora. Hoje, Deus vai mudar a unção do altar. Hoje, Deus vai mudar a unção do altar. Adora, 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 adora. Equipe Equipe Pega a minha mão Pega a mão dela Pega a mão Pega a mão dela Senhor A partir de hoje Uma nova unção é colocada em suas bocas Espírito Santo Que eles sejam cheios agora 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 Cheia Agora Espírito Santo Enche este altar de graça Enche este altar de poder Enche este altar de graça Enche este altar de poder Agora Agora Que eles não conseguem ficar em pé Que eles não tenham estrutura Agora 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 Um filho de um carpintero está passando por aqui Um filho de um carpintero está passando por aqui Levanta tua mão e adora Levanta tua mão e glorifica Quem está se sentindo Pula Grita Adora Adora Ele Tem um som tem um som, 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 agora, 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 me ajuda aqui, cheia, algo está acontecendo no mundo espiritual, adora a Eli, adora a Eli, vem pastor, levanta tu braço, adora, 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 onde tem um adorador, onde tem um adorador, onde tem um adorador, libera a palavra, libera a palavra, pega a mão desse crente, estou terminando, pega a mão desse crente, se chama Espírito Santo, se chama Espírito Santo, e Ele está aqui, abraça a presença, cheia do Espírito Santo agora, 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 Ele está aqui, e está passando perto de você, Amém. 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 tem o que você precisa ele está no deserto só para colocar na tua mão o que você precisa tem um menino perto foi enviado por Deus é parte do projeto de Deus tem um menino perto ele foi enviado por Deus para colocar a provisão em tua mão Deus está tocando o teu ventre hoje eu vi uma criança corriendo em meio de vocês dois cheia o Espírito Santo agora 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 cheia aleluia glória a Deus futuro pastor ven-me dar um abraço posso te dar um abraço só não me pode apertar muito Senhor que é a unção que está em meu ministério desa sobre esta criança agora que este dia fique marcado em seu coração como o dia que o Senhor enviou um profeta para desatar o que está sobre ele teu ministério não vai ter fronteira não vai ter placa não vai ter raça língua nem nação Jesus cheia do Espírito Santo agora 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 preciso que alguém me ajude aqui agora agora cheia eu posso entender os cinco panos e dois peixes o que eu não consigo entender de onde aparecieron doce cestos porque não adianta provisão se você não tem estrutura e quando Deus que te envia ele não só te dá provisão se não também coloca na tua mão uma estrutura irmãozinha morena você que está ali faz assim você não você de preto você faz assim Espírito Santo encha esta profeta agora 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 cheia cheia Espírito Santo com isto termino aparecem doce cestos há cinco panos e dois peixes só que sabe meu pastor Márcio o que a mim me deixa louco é quando Jesus chama seus discípulos e fala falem com a multidão que se assentem na grama Jesus fala com os discípulos falem com a multidão que se assentem na na grama imagina Pedro Jesus para aí para aí Jesus eu já não estou entendendo nada Jesus até hoje eu pensava que os peixes se multiplicam debaixo da água e o Senhor multiplicou fora da água agora Jesus falar com a multidão se assentar na grama o Senhor esqueceu que estamos no deserto pode proyectar João 6 10 aqui por favor o Senhor esqueceu que é deserto terra seca Jesus falou manda no povo assentar havia muita grama quando os discípulos viraram pastor Márcio pastor André estava tudo verde o deserto floresceu eu achava que estava sentindo que não ia conseguir estava ruim depois deu problema no pâncreas pulmões rins depois se arrebentou um vaso eu não estava conseguindo e quando o médico deu a entender que talvez não ia pregar mais eu falei então Senhor me eleva só que quando eu achei que não ia dar em nada meu deserto floresceu Deus te está dando um acesso no governo americano você vai ser contratada por um governo por um governo pessoas não vão acreditar como uma imigrante está trabalhando nesse lugar recebe um são um são do governo sobre tua vida então igreja quando Deus te leva ao deserto primeiro primeiro te dá provisão segundo te dá estrutura e terceiro ele não te tira do deserto mas muda a aparência a aparência dele coloca tu mão que vou orar muito obrigado desculpa horário quem vai estar aqui hoje na noite dá um glória a Deus Senhor quero apresentar tua igreja tus filhos e tuas filhas cada um de nós temos enfrentado um deserto diferente mas temos visto Senhor teu amor tua misericórdia trabalhando em nós Senhor que este culto fique marcado no coração de tus filhos como o culto como o dia e que o Senhor fez milagres profetizamos Pai que habrá uma grande multiplicação que o Senhor dará estrutura a teu povo e que esse deserto que parecia um lugar de ponto final vai virar um parque vai virar aleluia um deserto florido com a tua presença te damos graça em nome de Jesus la iglesia dice vamos estender nossas mãos abençoar a vida do Vitor estenda as mãos aqui a frente a saúde dele é um milagre Vitor é um milagre o Senhor tem levantado sarado fortalecido soprado fôlego de vida então todos nós juntos como igreja dizemos pastor Vitor Hugo irmão Vitor Hugo amigo Vitor Hugo nós te abençoamos declaramos a cura do Senhor em todo o seu corpo sobrenatural o poder de Deus que o amor de Deus a compaixão de Cristo opere em seu corpo damos palavras de ordem levante-se mais e mais fôlego de vida o sangue de Jesus em todas as suas veias as fibras do corpo de Cristo no seu corpo reconstituição restauração novos órgãos fortalecimento saúde plena nós te abençoamos em nome de Jesus amém 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 em nome de Jesus em nome de Jesus depois dá um prato de louvor ao nosso Deus nessa tarde maravilhosa dá um glória a Deus no seu lugar vamos levantar a mão e grita diga glória a Deus com a mão no teu coração fecha os seus olhos não olhe para nada ninguém é só você e Deus só me escute no que eu te falo aprenda a entender que cada palavra profética liberada ela não toca necessariamente só a vida do indivíduo que recebeu a palavra diretamente essa palavra serve para todo aquele que crê entenda que quando Deus usa uma pessoa ele não usa para dizer que ele vai usar só aquela pessoa ele está te mostrando que se ele pode usar aquela pessoa ele pode usar a sua vida também se Deus fez na vida de um ele pode fazer na vida de outro também por isso todas as declarações de cura e milagres que Jesus liberou ele disse todo aquele que nele crer ele disse todo aquele pode receber todo aquele que crer pode ser usado cada palavra liberada nessa tarde aqui foi para cada um de nós recebe em nome de Jesus cada renovação cada unção liberada foi liberada sobre cada um de nós nesse lugar por isso coloca a mão no teu coração e diga eu tomo posse da unção derramada 2022 é um ano novo na minha história há um romper há um novo acesso e eu recebo pela graça do Senhor em nome de Jesus ainda com a mão no seu coração seus olhos fechados vamos orar a oração mais importante nessa tarde diga comigo Jesus eu abro meu coração e eu te recebo como meu único Senhor e Salvador perdoa-me dos meus pecados lava o meu coração e entra na minha vida ore também dizendo Jesus eu que me afastei dos seus caminhos hoje eu volto eu me realinho a minha vida com a tua vontade Jesus tu és para sempre o meu único Senhor e Salvador eternamente eu sou teu ainda com a mão no coração e seus olhos fechados você que orou pela primeira vez essa é a oração mais importante nessa tarde você que orou pela primeira vez dizendo Jesus entra no meu coração ou você que orou dizendo Jesus eu sei que eu me afastei mas hoje eu volto aos seus caminhos eu vou contar até três e quando eu disser três você que orou assim pela primeira vez dizendo Jesus entra no meu coração ou você que orou dizendo Jesus eu recomeço uma página em branca um novo tempo na minha vida eu volto aos seus caminhos quando eu disser três onde você estiver que orou pela primeira vez ou orou dizendo eu volto aquilo que Deus tem para a minha vida quando eu disser três joga tua mão para o alto levanta porque eu quero te ver e orar por você te abençoar onde você estiver levanta sua mão quero te ver em nome de Jesus um dois três joga sua mão levanta eu quero ver você não abaixo quero te ver Deus abençoe 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 cada um que levanta uma mão igreja aplauda cada um que levanta uma mão eu quero pedir a você que levanta uma mão sai do teu lugar e vem aqui a frente que nós vamos orar por você vem aqui a frente vamos dizer aquele que era é poderoso venha 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 não pare de aplaudir igreja vem cá vem cá em seu poder vai ressuscitar sai do teu lugar e venha 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 o Deus que os mortos faz viver eu te me abençoe sai do teu lugar venha 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 sai do teu lugar e venha 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 aquele que é a de vir com o seu poder vem o teu poder vai ressuscitar o Deus que os mortos vem sai do teu lugar e venha 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 você que está online conosco você que orou pela primeira vez dizendo eu entrego a minha vida para Jesus ou eu volto para Jesus coloque essa hashtag eu decido por Jesus eu decido por Jesus Deus tem coisas novas para a sua vida hoje a noite logo mais a noite sete e meia horário de Orlando 21 e 30 horas horário de Brasília nós vamos ter mais uma reunião se o senhor assim permitir pastor Vitor Hugo vai estar conosco vamos buscar mais de Deus queremos o que ele tem para a nossa vida tem um menininho com uma sacolinha aí pertinho de você tem algo que Deus vai fazer surpreendentemente na sua vida e na sua história mas se você orou assim coloque o hashtag pastor Cleita e pastora Marcela vão entrar online agora orando com você em nome de Jesus você que está aqui à frente nós abençoamos você em nome de Jesus olhe para mim você não orou entregando a vida para pastor você que está voltando para Jesus coloque hashtag eu decido por Jesus hoje é o dia aceitável hoje é o dia aceitável do Senhor e nós estamos aqui celebrando a sua vida festejando a sua vida e a Bíblia fala que existe uma festa no céu quando alguém decide por Jesus e você fez isso agora por isso se tem festa no céu tem festa aqui na Lagoinha também olha são mais de 7 mil pontos online agora você que está online você colocou hashtag eu decido por Jesus ou aí onde você está você falou eu decido por Jesus nós sabemos que nós não somos perfeitos mas convidamos você para caminhar com aquele que é perfeito que é Jesus e quando você faz isso a Bíblia fala que existe uma grande festa no céu se tem festa no céu tem festa aqui na Lagoinha vamos celebrar juntos nós estamos aqui celebrando a sua decisão nós estamos aqui celebrando a sua vida vamos festejar junto com a gente vamos juntos 2 3 pode virar alegre essa festa pela sua vida nós estamos aqui por você essa festa é para dizer que você não está sozinho nessa caminhada nós temos agora o nosso grupo do Telegram você pode fazer parte do nosso grupo que festa linda aleluia que você possa receber essa festa em casa essa festa é para você também Deus abençoe a sua vida eu quero orar por você Senhor nós te agradecemos por todas essas pessoas que entregaram as suas vidas que colocaram hashtag eu decido por Jesus que a tua paz ó Deus que a tua prosperidade assim como vimos que a tua provisão ó Pai que a tua provisão esteja sobre a casa de cada um trazendo ó Pai aquilo que precisamos para viver o nosso milagre nós abençoamos a vida de todos aqueles que estão nos assistindo online Pai em nome de Jesus amém amém daqui a pouco a noite a gente vai estar aqui mais uma vez às 7h30 9h30 do Brasil eu te encorajo a estar com a gente novamente porque nós queremos que Deus tenha uma nova palavra para nós para a gente começar a nossa semana profetizando uma semana de vitória em nome de Jesus lembrando agora do nosso grupo do Telegram reforçando aqui se você ainda não faz parte entra lá para estarmos cada vez mais juntos que Deus te abençoe que ele possa estar com você neste domingo e volta aqui com a gente que nós estaremos aqui logo mais às 7h30 da noite Deus abençoe até mais tchau tchau